Música E aí Começando mais um vídeo no canal Hoje a gente está em Mairiporã Viemos no Fruta e Crema Hoje Se você for de Guarulhos Provavelmente você já veio aqui Mas o Francão ainda não tinha vindo Não tinha vindo não Você gostou ou não? Gostei, visão incrível Mostra para eles a visão Sim, a visão aqui é incrível Os sorvetes também São maravilhosos Deixa eu até passar aqui para vocês Os valores dos sorvetes Música Música Gente, eles têm almoço também Almoço tem a parte da cafeteria Que a gente veio para fazer parte da cafeteria Fora os sorvetes e tudo mais Tem muito mais sabores também de sorvete Que não está no cardápio, inclusive E eles têm uma partezinha só de bar Aqui também Música Gente, olha isso A gente está aqui na Toca do Coelho The Rabbit The Rabbit Hole Tea and Coffee A gente não vê que a gente estava O Fruta e Crema Ele fica aqui, ó E a gente só desceu E veio para cá Peguei um frappé De caputino Com chocolate Muito do bom Vocês viram aí que a gente foi Depois, né Na Toca do Coelho The Rabbit Hole É bem legal Tipo, dá para você fazer o mesmo rolê No mesmo dia, né Ou não também Vai fazer o rolê só para comer Praticamente Aí A gente gostou bastante Esse lugar, gente Ele... Eu gravei ele Quando ele era Churros na lata Gravei lá atrás Está no vídeo de Mairiporã Né Um tour por Mairiporã Que eu fiz E já era esse mesmo lugar E agora Esse outro Não vi tanta diferença Aí eu peguei o frappetino só Deu 16, 17 Yay Hoje estamos no Museu do inseto Pois é, gente Um pouco bizarro, né Mas viemos conhecer Fica Aqui na região do Ibirapuera Pertinho do obelisco Já se inscreve no canal Já dá o seu like aí E vamos com a gente Aqui, ó Diz que é um instituto biológico E aqui, ó É o museu Em si Panorama geral Look do dia Do franciscão Cabelo novo, gente Você já viu meu cabelo? Eu mesma que fiz também E aí eu posso Fazer pra cá também É isso Bom, você tá pronto Pra ver o bicho de pau? Tô Tô comendo tudo na cara Eu sou Não, aqui eu acho que não vai ter não Não? Mas eu vi que as pessoas Pegam na mão, né Os insetos Gente, já começou tudo Bizarramente Vou mostrar pra vocês Estamos agora Na sessão do bicho de pau Que é logo no comecinho É logo no comecinho E a galera tá pegando nele Chocada Olha o tamanho dessa barata Baratão E aqui, gente Eles fazem a corrida das baratas O instituto Aí lá agora é só A área administrativa Tipo, os monitores Computadores Essas coisas Mas tem o FTA Gente, isso aqui É o pior pesadelo do Francisco Ele tá se deparando Com a verdade aqui Ele ficou sempre Vamos sair daqui Vamos Ah, não dá pra subir Acabou? Agora a gente vai esperar A corrida das baratas Que vai começar daqui a pouco Mas o museu, gente Ele é bem pequenininho Ele só tem isso que a gente mostrou, né amor? Só tem isso mesmo E essa parte daqui de fora Aqui pode ser considerado como parque, né? As crianças brincam Tem um carro velho Tem um carro velho Tem uns bancos Tem uns bancos Esse assinamento é gratuito, tá? É livre também Então isso é uma coisa muito boa Você pode vir até as quatro da tarde Ingrés gratuito Não precisa retirar Só vir Deixa seu carrinho ali Vem pro museu Né, Franscão? Sim Pronto É isso E você consegue fazer tudo isso Em meia hora Né, Marcos? Por isso que a gente ficou enrolando ainda Gravando e tudo mais Mas é uma boa experiência Todo mundo aqui conhece Todo mundo já brinco Mas não dá nem na vida É a barata que vem visitar a gente em casa A baratinha A gente usa essa baratinha aqui, ó Que vocês já devem ter visto ela correndo Essa barata consegue correr muito rápido Ela corre, ó Um metro e meio por segundo E o nosso barato, ó Tem mais ou menos um metro e meio Então se ela quiser Ela corre tudo isso daqui Em um segundo só É o rápido que ela é 3 e... Gente, eu confesso que eu não curto muito Essas coisas de exploração Aos animais, aos insetos e tudo mais Eu fiquei com o coração partido Ali dentro De ver as baratinhas passando por aquilo, sabe? E eu acho que a baratinha é número 2 Até se machucou Nossa, eu fiquei quase chorando, gente Corta pra gente Num restaurante coreano Amei Vamos comer mais um bowl E aí eu mostro pra vocês Parecido com o Ichibos Que a gente foi na liberdade Que eu mostrei pra vocês Aquela vez Mas não tinha que ter essa experiência de novo Então Pesquisei em um lugar E chegamos Quero o Ichibos O Ichibos Ah, mas esse é bom também Não, sim Ele é bom Eu gostei Deve ser melhor que o Suquia, né? É O Suquia Meu Deus O Francão fala muito mal É que o Suquia O tempo todo Só fala mal dos caras É que o Suquia Ele é só o arroz E a carne, né? Tipo, sei lá Ele não tem aquele algo a mais Ele se torna cansado É, o que eu peguei aquele dia Ele era Tinha um molhinho, né? Aí tipo, tinha o molho O frango E o arroz E era isso Tipo, não tinha uma saladinha Não tinha um leguminho Pra ir comendo junto Eu tinha, não tinha Mas mesmo assim Era um complemento seco Tinha ou não? Eu não comendo nada Tinha, tinha Gyoza, né? Tinha o combo, né? Tinha o gyoza E vinha um chá Ou um refrigerante Não, mas mesmo assim Não é algo que Exemplo, o Ishibozo Você tinha muita variedade É, o Ishibozo era um pratão, né? Aqui também eu acho que é um pratão, gente Olha o lugar É coreano É que assim, galera Vou dizer O Ishibozo É o meu polk É É o polk do Francão É o meu polk, sim Mas eu acho que não tem Devenção Como que é a mão? Acho que não tem isso No pessoal É isso É o meu polk Ansiosos Apenas isso Chegou, gente Coloquei já uns molhinhos aqui por cima Molho agridoce e molho tare Já arrumei aqui o meu adaptador Que eu ando com ele na bolsa agora Tenho dois Tenho esse que é mais larguinho E tenho um marrom Que é mais estreitinho Que é próprio pro japonês E peguei um ice de tea de pêssego O Francão pediu frango também Com legumes E arroz com legumes, né? Não, arroz com ovo Arroz com ovo E cenoura, né? É, e eu troquei o salatinho Por um legumes Que foi Melhor escolha Melhor escolha da vida Ai, gostei, gente Bem quentinho o prato Bem diferente do polk Que é quente E esse arroz, cara Eu tô viciada nesse arroz Eu amei É perfeito demais Gente, ele tá aqui há 10 minutos Desde a hora que chegou Gente, eu amo Eu amo Perfeito Amei, amei, amei Tudo pra mim Eu também amei o meu Tá muito bom Corta pra gente No batch de latte Gostei Gostei desse aqui Ele é bem vibes Só tá muito frio Muito friozinho aqui dentro E eu pedi um bolo Bem casado Cafézinho Aí vem um sorvetinho E a gente pediu um potinho Também de sorvete Eu peguei um de brownie Vários tipinhos de chocolate Transcom pediu de coco E nós dois juntos Pedimos de cereja Cereja de o quê? Cereja de coco É uma cereja diferente, né? Mas dos deuses Dos deuses Sério Tô apaixonadíssima Agora eu tô aqui Preparando as aulas da semana Terminando o cafezinho Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto